Nossa, mano, barulho de cocô caindo na água, como assim, cara? Eu nem caí na água, mano. Não, eu não tô me chamando de cocô, mas, enfim, né, você entendeu que eu quis. Eu não tô me xingando de cocô, mano, é porque o cara falou que fez barulho de cocô caindo na água, mas o meu personagem nem caiu na água, eu não sou um cocô hoje. Caralho, cala a boca, mano.